Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O índice de atividade econômica do Banco Central e BCBR registrou alta de 0,29% em outubro. No ano, a variação é positiva em 0,85% com ajustes. O IBCBR é considerado apenas uma prévia do PIB, que ainda será divulgado pelo IBGE. 11 lotes de dezenas de linhas de transmissão de energia elétrica foram leiloadas na Bolsa de Valores de São Paulo. A oferta faz parte do programa de concessões e privatizações, agora é avançar parcerias. O leilão significa mais energia e menor preço para o consumidor brasileiro. Mais energia para o consumidor. O leilão na Bolsa de Valores de São Paulo vai aumentar a oferta de energia e fortalecer o sistema elétrico nacional. No total, as empresas vencedoras devem investir R$ 8,7 bilhões e a expectativa é de que sejam gerados quase 18 mil empregos diretos. Foram licitadas concessões para construção, operação e manutenção de 22 linhas de transmissão e 14 subestações. Elas foram divididas em 11 lotes, totalizando 4.919 quilômetros de linhas de transmissão, que vão passar por 10 estados. Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Tocantins, Pará, Minas Gerais e Paraná. O leilão foi concorrido e atraiu 47 empresas ou consórcios. Isso reflete, por trás desses números, uma confiança do investidor, não só no modelo regulatório, no marco regulatório do setor, principalmente nessa área de transmissão, como também no próprio país, na retomada da economia, porque são investimentos de longo prazo. Você está bidando hoje para um investimento de 30 anos, então é preciso ter uma visão de confiança no futuro para poder fazer esse nível de investimento. As linhas de transmissão levam energia das usinas geradoras até os consumidores. Em cada lote, o vencedor foi o que aceitou receber, durante o período de concessão, o menor valor pela construção e operação da linha. O deságio médio foi de 40,46%, o que significa que o consumidor vai pagar menos que o previsto para ter mais energia. Foram negociados os 11 lotes, apregoados, com um deságio médio de 40,46%, isso representa uma economia para o consumidor da ordem de 15,5 bilhões de reais, isso considerando o valor dos contratos durante o período da concessão, que é de 30 anos. Por ano, o consumidor deverá economizar 620 milhões de reais. As linhas devem começar a funcionar em até 5 anos. O investimento desse projeto é de extrema relevância para o país, primeiro porque ele corrige necessidades do sistema. Em quatro lotes foram investidos 2,2 bilhões de reais na melhoria da qualidade de fornecimento. Então, para o Paraná, Bahia e Pernambuco, extrema importância para as necessidades atuais. Belíssimo o trabalho, um edital claro, de fácil leitura. Isso a gente, como investidor, nos facilita muito participar de um leilão como esse. Então, parabéns, viu, Romário, e toda a diretoria da ANEL, porque no momento que a economia vem dando sinais de crescimento, é muito importante que as regras sejam claras. A nova Base Nacional Comum Curricular, BNCC, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. O documento estabelece as metas de aprendizagem, determinando os assuntos considerados indispensáveis na educação infantil e no ensino fundamental. Com 20 votos a favor e 3 votos contrários, a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. O documento vai orientar os currículos da educação básica e estabelecer conhecimentos, competências e habilidades para os estudantes da educação infantil e do ensino fundamental. A base teve três versões oficiais. A primeira foi divulgada em 2015. Para chegar a essa versão final do texto, o CNE realizou cinco audiências públicas regionais, em que os profissionais e a população opinaram e sugeriram mudanças no documento. Em novembro deste ano, os conselheiros discutiram a proposta com o Ministério da Educação. A base vai certamente contribuir para reduzir as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade dos aprendizados e vai servir como referencial muito importante para a revisão e adequação dos currículos. Uma das mudanças trazidas pela BNCC é a antecipação da alfabetização das crianças até o segundo ano do ensino fundamental. O documento também inclui o ensino religioso no currículo das escolas. O Conselho Nacional de Educação ainda vai emitir orientações específicas sobre diretrizes para orientação sexual e identidade de gênero nos currículos. Todas as escolas das redes pública e particular de ensino do país deverão adaptar e rever os currículos até 2020. A norma está trazendo que pode ser implementada já imediatamente para os estados e municípios que desejarem e tiverem o processo, mas obrigatoriamente ela deve chegar na sala de aula no início do ano letivo de 2020. Segundo o CNE, a base vai elevar a qualidade do ensino no país, indicando com clareza o que se espera que os estudantes aprendam na educação básica. É um documento importante para balizar aqueles aprendizados essenciais que todos os jovens e crianças do Brasil inteiro devem aprender no processo educacional e passa a ser um documento referencial importante para a construção dos currículos por parte das escolas e das redes educacionais. O documento agora precisa ser homologado pelo Ministro da Educação para entrar em vigor. A cerimônia está marcada para quarta-feira, dia 20. A base curricular para o ensino médio deve ser enviada pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação no início do ano que vem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.